E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Fernando Haddad prevaleceu sobre a companheira Gleisi Hoffman na briga dos combustíveis. Ao retomar a cobrança dos impostos federais sobre a gasolina e, em menor proporção, sobre o etanol, o ministro da Fazenda recuperou uma coleta de R$ 28 bilhões que a prorrogação da isenção eleitoreira de Bolsonaro subtrairia do Tesouro neste resto de 2023. Sem esse dinheiro, o ajuste prometido por Haddad para reduzir o buraco nas contas nacionais de R$ 230 bilhões para R$ 100 bilhões neste ano iria para o Beleléu. Em resposta a Gleisi e a outros políticos que defendiam que a isenção tributária sobre os combustíveis fosse esticada, Haddad como que sugeriu aos vencidos que se reconciliem com o óbvio. Demagogia não vai resolver os problemas da economia brasileira, disse o ministro, antes de realçar que a decisão final foi de Lula. Para atenuar os efeitos da reoneração sobre o bolso e o humor do consumidor, o governo recorreu a dois subterfúgios. Num, compensou parte do reajuste com um desconto concedido pela Petrobras nos preços dos combustíveis. No outro, transferiu parte da conta para os exportadores de petróleo bruto. Eles terão que pagar, por pelo menos quatro meses, um tributo novo de 9,2%, coisa de R$ 6,6 bilhões. Ao manter Haddad em pé no ringue, Lula deu ao ministro mão forte para bater no bumbo da queda dos juros. Haddad agora recorda que, numa reação à gastança eleitoral de Bolsonaro, o Banco Central elevou a taxa anual de juros para 13,75% em agosto de 2022. Afirma que, ao optar pelo caminho da sustentabilidade fiscal, espera obter do Banco Central autônomo de Roberto Campos Neto uma redução dos juros. Haddad diz a Campos Neto, com outras palavras, algo assim. Estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua. Boa noite. 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 Obrigado.